E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Prontos para mais aulas e dicas gratuitas aqui no canal? Nosso amigo disse, Tarcísio, quero aumentar a potência aí do meu sistema off-grid. Me deu uma dica, pois eu comprei um inversor novo, mas eu já tinha outro inversor, e eu quero saber se eu posso aí fazer a ligação desses inversores em paralelo e fazer as conexões aí a ser para aumentar, qual o risco, o que é que eu tenho que fazer, tenho que fazer algum ajuste? Vou te responder tudo. Vou fazer o esquema elétrico, a forma para você aumentar ou dobrar a potência, como é o caso do nosso amigo, todas as dicas de configuração dessa junção aí de inversores para você obter o melhor desempenho aí no seu off-grid. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, taca o like, taca, taca, taca o like, para você, que é membro, tem a tacona do like, taca, taca o like e botou a taca lá. Então ajuda o canal, se inscreve ali, membro, 7,99, uma vez no mês, um picolé para ajudar o canal. Beleza? Ativa o sininho para quando o vídeo subir, você dizer, eita, chegou o vídeo do cara, vou lá assistir, tem minha aula gratuita e vou pedir meu salve para participar do momento alegre lá no finalzinho do vídeo. Um dos seis primeiros que pediram o salve, mandar seu recado aí para a família, para ele mesmo, para os amigos, só pedir. Tarcísio, quero meu salve, participa lá. E você aí, amigo do canal, que gosta do salve, estou esperando o seu vídeo, manda um videozinho. Tarcísio, eu aqui, quero meu salve. E participa aí para jogar seu videozinho lá no salve com a galera no final do vídeo. Beleza? Agora vamos para o quadro, aprender aí como fazer a ligação para obter mais potência no seu sistema. Toffid, não esquece também, deixa um comentário para ajudar o canal, nem que seja um boa noite. Estou aqui, qualquer coisinha, três palavrinhas para a gente, assim se ajuda o canal também. Carraba, bom, vamos lá, para a aula no quadro. Vamos lá, pessoal, bem rapidinho hoje, no quadrinho, tranquilo. O amigo tem lá seu alfegredzinho com inversorzinho de 1.000 watts reais, aquele famoso 2.000 watts pico. Todo mundo só vende 2.000 watts. 1.000 real, 2.000 pico. Está lá, conversou o inversor. Então, tanto faz, porque o nosso inversorzinho, o famoso inversor, ele converte a tensão, a voltagem contínua das baterias, mais e menos, em energia, em tensão, em corrente alternada, AC, aquela que a gente liga os eletrodomésticos. Beleza? Então, tanto faz, inversor, conversor. Vamos lá, o amigo tem um de 1.000 watts. Comprou um novo. Está assistindo, como é que eu dobro a minha potência aqui? Comprei outro, de outra marca que eu queria testar, não tinha de maior potência, comprei outro de 1.000. Me arrependi, mas agora não posso perder meu dinheiro. O que é que eu faço aí para usar essa carga aí, esses 2.000 watts em inversores na minha residência? Eu posso ligar esse mesmo inversor no mesmo banco de baterias, o mais no mais da bateria igual ao outro inversor, o menos no menos da bateria igual ao outro inversor, e posso pegar a saída AC dele e colocar em paralelo com o outro inversor. Eu disse, vixe, não faça isso não. Não faça isso não, que você vai queimar seu inversor. Ele, por quê? Não posso botar em paralelo não, para poder somar a potência. Eu disse, veja, se você pegar seu inversorzinho hoje, a saída dele, o inversor off grid, e ligar aí, pegar duas fasezinha dele aí, eu digo duas fase, porque você não referenciou com o zero, essa saída aqui. Então ele fica aí alternando. Depois eu vou fazer uma aulinha sobre isso. Aí você pegou ele, e colocar na tomada da concessionária, o que é que vai sair? Vai fazer? P. Vai queimar aqui a saídazinha do seu inversor. Se você tentar pegar seu inversor aí, e colocar em paralelo na saída AC do outro inversor que você já tem, vai ocorrer a mesma coisa. Vai queimar um ou outro. Sabe por quê? Porque a única corrente que está diferenciando aqui, esse AC aqui, é que ao invés de estar vindo da concessionária, vai vindo de outro inversor. Mas vai ser uma diferença de potencial, que é uma tensão, com corrente alternada, igualzinha da concessionária. Se você colocar aqui em paralelo com outro inversor, um vai entrar em conflito com o outro. ou seja, um vai tentar elevar a tensão na saída do outro, e vai ocorrer aí a queima da saída. Pode ser rápido, pode demorar um pouquinho, mas vai danificar. A mesma coisa, você pega um inversor off-grid, e meter a saída dele direto na saída da tomada. Você só vai ouvir um TI, um pipoquinho. Se for um pipoco maior pelo capacitor, ou um do MOSFET, mas vai queimar. Então, qual seria a forma de utilizar? Você pode ligar a entrada dele, descer em paralelo no banco de baterias, aí sim. Você pode compartilhar o mesmo banco. Agora, vamos observar uma coisa? Se você tem seu banco aí, um exemplo, banco em 24 volts, está dimensionado aí para 1.000 watts reais. Você tem, por exemplo aqui, duas baterias de 240 amperes. Em sério, dando 24 volts, mantendo os mesmos 240 amperes. Aí você vai ter aqui, que o inversor, quando estiver na sua potência máxima, se ele chegar aos mil reais, ele vai estar puxando 41 amperes. Então, se você for colocar outro inversor de mil, em paralelo no mesmo banco, você vai ter, quando esse estiver no máximo, e esse estiver no máximo, você vai ter o dobro de corrente. Já vai para 82 amperes. Aí você vai estar forçando o seu banco de bateria, se você colocou o outro inversor em paralelo, e não aumentou o banco. Se você dobrou a sua potência em AC, você no mínimo tem que dobrar o banco. Aí você já tinha que botar aqui 4 baterias, para fazer um banco mais robusto, para dobrar a corrente e descer, que vai ser drenada. Outro detalhe importante é o seguinte, a forma que a gente vai ligar aqui. Se eu ligar, esse inversor, direto aqui na bateria, o mais do inversor, no mais da bateria, o menos do inversor, no menos da bateria, eu teria que colocar um disjuntor DC a parte aqui, só para esse novo inversor. Vamos colocar aqui um exemplo. Liguei um aqui, aí o outro, eu teria que colocar outro disjuntorzinho aqui, no caso até de 41 amperes, para esse inversor. E se eu fosse ligar ele, depois do disjuntor que já existe, fazer essa ligação aqui, colocar aqui após o disjuntor, e esse aqui do outro lado, esse disjuntor eu teria que dobrar a corrente, já tem que ser um disjuntor aí, de no mínimo 82 amperes. Aí é procurar um valor comercial mais próximo, lá perto dos 85 a 90 amperes, e colocar aqui. Por quê? Porque ele está dobrando a corrente DC, que vai ser drenada desse banco de baterias. A primeira observação é essa. Colocou após o disjuntor, os dois em paralelo juntinhos, dobre o disjuntor. Colocou uma fiação independente, você vai colocar um disjuntor, só para o novo inversor. E na saída, Tarsísio, como eu não posso paralelar a saída a ser, o que é que eu posso fazer? Aí você vai ter que dimensionar, suas cargas de saída, para tentar dividir. Como assim? Esse primeiro inversor, você vai alimentar uma parte da casa, por exemplo, botar o de 1000 watts aqui, só para geladeira, cozinha. E o outro, você vai ligar em outras tomadas. Aí nós temos uma observação. Nessa divisão de cargas, a gente vai ter que ter fiação independente. se você quiser utilizar, aproveitar seu outro inversor, que você por um acaso comprou aí, você vai ter que ter uma fiação, para uma determinada carga, ou parte da casa, e outra, para outra determinada parte. Senão vai colocar, senão você vai colocar os dois em paralelo, na mesma fiação, vai dar o mesmo problema, vai queimar um dos inversores. Certo? Aí você diz, e vale a pena? Depende. Se você, já gastou com um inversor, não quer vender, para comprar outro mais potente, comprou por um acaso, errou, comprou da mesma potência, mas não quer deixar ele parado em casa, quer fazer uma divisão de carga, quer ligar aí somente, em uma oficina, quer ligar em uma sala, que tem muitos eletrodomésticos, e quer deixar outro livre, só para a cozinha, ou para um determinado eletrodoméstico, vale sim, porque nós estamos falando de fiação AC, que é uma fiação mais fina, mais barata, para você ter uma ideia, um fio 2,5 milímetros, você aí com 220 volts, você vai ter potências aí elevadas, podendo chegar aí a 3, 4 mil watts, com um fio desse. Então, você com um rolo de fio 2,5 milímetros de AC, você faz uma fiação rapidinho, para poder utilizar essa carga desse novo inversor, mas, de forma alguma, juntar paralelo a saída, sempre podemos utilizar o mesmo banco de baterias, de preferência, dobrando o banco, porque você vai dobrar a potência de saída, e vai dobrar a corrente drenada do seu banco, redimensionando o disjuntor, se for utilizar um só para os dois inversores, ou dois inversores, um para cada inversor. E na saída, fiação separada. Beleza? Deu para entender aí, como é que a gente pode utilizar dois inversores, para dobrar a potência, aproveitar? Aí outros me perguntaram, é, não, mas o meu era de onda quadrada, ou onda modificada, e eu comprei um onda senoidal, da mesma potência. Eu não recomendo o uso desse tipo de inversor. Já vi muitos eletrodomésticos, muitos eletrônicos, com vários problemas causados por esse tipo de equipamento, e muita gente que teve sorte, que nunca queimou nenhum equipamento. Então, é um risco, e, cada um fica livre, para correr esse risco. Mas, as algumas pessoas, utilizam só para lâmpadas, para algumas câmeras, para algumas cargas de menos valor. E aí, também, dá para utilizar, separando esse onda, modificada para algumas cargas mais simples, e o onda senoidal puro, para os eletrodomésticos, mais modernos da casa. Eu não recomendo o uso de forma alguma, de onda modificada. Mas, se você tem, e quer aproveitar, também, seria um, mais uma opção. Olha eu aqui, de novo, cheguei, 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 para o salve, com a galera, mais animado, toda a internet, da energia solar, é o salve, com a galera, onde, os amigos que, quando o vídeo subir, tacaram o like, ativaram o sininho, cadê o bichinho? Olha ele aqui, é o sino badalo, que tem aí na área do membro, para você, botar o sino badalo aí também, e o chapéu de couro, amigos, que pediram o seu salve, vamos ver, hoje um super salve, foram seis, foram nove, vamos ver quem, foram os cababons, que já está aqui, não deu tempo, não, quero o meu salve, com o super salve, para botar o pessoal, para falar, cadê vocês? Cadê vocês? Quem vai ser o cababon, que vai inaugurar, rapaz, estou esperando aí, um vídeo, grava aí, 10 segundinhos, Narciso, cababon aqui, estou aqui, pedindo o meu salve, para fulano, para ciclano, para jucando um abraço, para a gente botar, no final do vídeo, mas já não aguardo, cadê o cababon, cabamacho, rapaz, vamos ver, quem foi? Primeirão, chegou ligeiro, nem pôr no meio da mata, vai, nosso amigo, Adelino, do lado de Natal, Rio Grande dos Novos, chegou, e garantiu, seu salve, cababon, arregulada, quem foi mais? nosso amigo Alberto, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, RS, está vendo aí, RN, RS, e ponta a ponta, porra aí, do canaá, do caba, pedindo salve, não pediu salve, quem mais, quem mais? Jânio, Arandro, de Capela Nova, Minas Gerais, também garantiu, seu salve, chegou ligeiro, meu salve, caramba, quer o meu salve, está igual a darão, releado, Tu é bom, mas tu é zoada, hein? Vamos lá, quem mais? nosso amigo, distrito de Eugênio de Melo, São José dos Campos, São Paulo, eita, lugar grande, nome grande da goruta, quem mais? nosso amigo aí, quem? Lá de Petrolina, Bernambuco, mas eu disse, mas eu estou gerando, minha energia aqui no sul do Espírito Santo, estou gerando, Lá de Petrolina, está gerando energia, lá no Espírito Santo, caramba, bom, nosso amigo também, João Paulo Alves, da Perua da Ceará, cheiro, cheiro, e garante, seu salve, com a galera, com o meu, está aí animado, a família, os filhinhos, está todo mundo assistindo, povo bom, quem mais? nosso amigo, João Paulo Alves, foi agora, não sei, foi, já foi, o próximo é, Baer, de Nova Fribor, do Rio de Janeiro, ele, será que deu tempo? Deu tempo, caramba, hoje é super pau, ganhou seu salve, caramba, e para fechar, chave de ouro, nosso amigo, Júnior Gonçalves, Brizola, lá em Belores, junto em Minas Gerais, é chuva demais, Jesus, segura o povo, valeu, valeu, valeu.